A CIDADE NO BRASIL 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 Onde está essa rede? No nosso vídeo anterior, que rede é essa? Vimos o que é a pesca de arrasto de camarão Sua importância socioeconômica E seu impacto na fauna acompanhante Por conta disso O projeto REBIC NO BRASIL Vem construindo soluções coletivas Para trazer aspectos de sustentabilidade Para essas pescarias Isso envolve aprendizagem Construção, adaptação E testes, usando dispositivos Redutores de fauna acompanhante Os BRDs Como as grelhas e as malhas quadradas Para contar como essa história começou A gente vai ter que voltar no treinamento em Tejaí E no CEPSUL Essa capacitação com a NOA dos Estados Unidos Foi o pontapé inicial para construirmos Redes e pontes de aprendizagem Sobre os BRDs Com pescadores, técnicos, redeiros, mestres E pesquisadores de todas as regiões brasileiras O encontro trouxe conhecimentos E a troca de experiências de outros países Sobre como melhorar o funcionamento Das adaptações nas redes de pesca E como lidar com os conflitos Que surgem no meio do caminho A partir disso, percorremos o sul e o sudeste Conversando com comunidades pesqueiras Sobre a pesca, suas capturas-alvo E sobre a Mishimba Que aquela fauna que vem junto com o camarão Não é de interesse para o pescador E é descartada Toda essa informação é super importante Para desenhar e construir cada adaptação nas redes De acordo com a necessidade local E de cada pescaria E só a partir dessa construção coletiva É que foram construídos os dispositivos E realizados os testes O que também não é tão simples Para vocês terem uma ideia Para cada teste em um barco É preciso no mínimo 30 rastros Intercalando as redes entre os lados do barco Além disso, é necessário excluir Mais de 30% da fauna acompanhante Sem perder mais que 15% do total de camarão Para ser considerado um BRD eficiente Tá, mas eu acho que vocês já querem saber logo O que aconteceu depois disso, né? Pegamos as redes E testamos em 11 barcos Das frotas artesanais e industriais No Espírito Santo, São Paulo e Paraná Fizemos vários testes Com dois modelos de grelha Mais conhecida como TED De diferentes tamanhos O menor se adaptou melhor à frota de Vitória Quase não perdeu camarão Mas também não diminuiu a fauna acompanhante Já em São Paulo fizemos 120 arrastos com TED maior Tivemos resultados super positivos Conseguimos reduzir a captura de raias na região Sem perder muito camarão rosa e sete barbas Teve perrengue também Numa das viagens O TED bateu em uma pedra Amassou e até desmontou a rede Mas os pescadores bem sabidos que são Logo desentortaram a grelha Costuraram e já colocaram ela Para funcionar de novo As redes adaptadas com malhas quadradas Testadas no Rio de Janeiro e Santa Catarina Foram construídas pelos próprios pescadores Mestres e redeiros E os resultados estão se mostrando fantásticos Não houve perda de camarão significativa Vem um camarão mais limpo E sem tanta meximba E ninguém melhor que eles Para contar esse resultado para a gente Não é mesmo? Pesca igual? Não perde Pesca E não vem tanto peixe Não vem quase nada de peixe pequeno Não muda nada de perda de camarão Aliás, vem camarão mais graúdo Que a outra que não tem a malha grada ali, né? A malha grada está trazendo O camarãozinho mais bonito De certo escapa muito o miúdo, né? O miudinho E você viu ali que vem ali Uma Maria Luísa na média Querendo se escapar malhada Imagina Um tamanho dessas assim para baixo Vem querer se escapar Mas essa aqui não passa ainda Passa a menor Viram que bacana todos os lugares Em que essa rede está? Ela está pescando bastante pelo Brasil afora E a gente viu que os dispositivos Quando adaptados, construídos e testados De forma coletiva e adequada Funcionam bem nas nossas redes Porém, ainda há um longo caminho De trabalho duro pela frente Que vai exigir muita dedicação E diálogo de todos os envolvidos Música 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 Música